Com o presidente Recep Tayyip Erdogan a garantir uma surpreendente maioria na primeira volta das presidenciais, bem como uma vitória nas eleições legislativas, a força política de Kemal, Kyrgyz Daruglu, mudou antes da segunda volta das eleições presidenciais de domingo. Erdogan obviamente gosta dos 49.5 que obteve na primeira volta, mas também da maioria parlamentar. Portanto, esses são fatores motivacionais muito grandes para a segunda volta, o que o torna o provável vencedor da segunda volta. Kyrgyz Daruglu, por outro lado, está a tentar motivar os seus apoiantes a aumentar a mobilização, mas ao mesmo tempo mitigar as preocupações com as suas políticas nacionalistas. Você sabe, de segurança. Ambos os candidatos na segunda volta têm como alvo os eleitores nacionalistas. Após a exibição surpreendente forte do candidato nacionalista da linha dura, Sinan Ordin, na primeira volta. Kyrgyz Daruglu espera capitalizar os sentimentos nacionalistas e, desde a primeira volta, enfatizou o seu compromisso de deportar milhões de refugiados sírios. Mas analistas políticos alertam que tal decisão é arriscada, visto que, até agora, o seu foco foi a reforma democrática. Kyrgyz Daruglu provavelmente está interessado em conseguir alguns desses apoiadores do Sinan Ogan, apoiadores que são movidos pelo TikTok ou mídia social e nacionalismo, é claro. Então, ele está a avançar um pouco mais nessa direção. O problema é que essas coisas são muito perigosas, especialmente se você fizer esses ajustes e mudanças rápidas no último minuto. Outro desafio para Kyrgyz Daruglu é que a coligação liderada pelo partido AKP de Erdogan deve garantir a maioria absoluta no Parlamento, um sinal de que os eleitores querem manter o estado atual das coisas. O lado do governo, obviamente, defende consistência, enquanto a oposição defende equilíbrio. Muitas vezes, no passado, vimos que o eleitorado turco geralmente escolhe consistência, em vez da noção de equilíbrio. Kyrgyz Daruglu procurou ganhar força política ao aparecer num programa popular no YouTube durante quatro horas em que respondeu a perguntas do público. Com os eleitores de Erdogan a votar em maior número do que Kyrgyz Daruglu, nos seus respectivos redutos, as possibilidades do opositor agora dependem de quantos dos seus apoiantes ele vai conseguir levar às urnas. A proximidade de outra vitória de Erdogan e o que pode acontecer com o seu futuro e com o futuro dos seus filhos pode forçá-los a dissipar as suas dúvidas e reclamações sobre Kyrgyz Daruglu e se apresentar às urnas. Essa é a única coisa que pode mudar os fatos. Com Erdogan à frente, analistas políticos afirmam que Kyrgyz Daruglu precisa encontrar uma maneira de reenergizar os seus apoiantes no último minuto.